Para o concurso 6486, preparamos 14 palpites, um desdobramento, sorteio dia 22 do 7. O prêmio de 44 milhões de reais. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte São Paulo, às 20 horas. Não deixe também deixar aquele like para fortalecer o canal Loterias de Cafácio. Só assim você estará ajudando o canal. Não custa nada você dar aquele joinha. Comente nos vídeos da Loterias de Cafácio. Quero mais, para que a gente possa colocar mais vídeos para você das Loterias da Caixa. Se inscreva no canal, só assim você estará fortalecendo o canal a crescer cada vez mais Loterias de Cafácio. Se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. E estamos contando com você, beleza pessoal? E agora 10 dezenas que garante 4 pontos acertando 5 dezenas. 14 jogos simples e econômicos para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Segue então os 14 dicas, os 14 jogos econômicos de 5 dezenas para você copiar e apostar. Desejamos a todos vocês que copiarem e apostarem a dica de hoje. Boa sorte!